Vai na vibe, não me dá mal Não pode esperar Tudo aquece, calor, puxa-me mal Deixa-me levar Naça! 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 Minha luta diária acabou Bem o fim de semana Nem sempre tudo está bom Mas a noite me chama Seja o esquema onde for Eu não falo passada Vem comigo curtir esta noite Me falta não, mas não para Não vai vir não reclamar Não pode esperar Tudo aquece, calor, puxa-me mal Não deixa de levar Naça! 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 Quando a vida está escura de mãe E o dia nem passa A cabeça só roda, só roda Eu nunca saí de casa Ou no carro, no mato e com o som Já não pensam em nada Vão comigo curtir esta noite Levanta não, mas não para Na maqui, não te clamar Não pode esperar Tudo aquece, calor, puxa-me mal Deixa de levar Let's go! Dança! Feche! Dança! Dança! Início de fim de semana Sexta-feira Santa Pasta um dinheiro na conta, mano, esquece, dança Teu namorado bastou, deixa tudo passar Pra onde a tua flor resolveu, vai só, baza Dança Desce Dança Dança Desce Dança Dança